Infelizmente, hoje existem muitas espécies em perigo de extinção. Algumas delas já estão condenadas a desaparecer em alguns anos. E embora existam muitas organizações trabalhando para preservá-las, estes animais continuam sofrendo dia a dia. Neste vídeo do Nossa Ecologia, vamos ver 10 das espécies que correm risco de desaparecer. 1. Mandril Este curioso animal, que se destaca pelas cores marcantes do seu rosto, está em perigo de extinção. Isso porque, infelizmente, sua carne é considerada uma iguaria no oeste do continente africano. Na verdade, é parte de um comércio que contrabandeia toneladas de carne de caça para a Europa Ocidental. Além disso, os babuínos formam grupos sociais muito grandes, o que os prejudica, pois grande parte deles pode cair nesse comércio em uma única caça. Da mesma forma, a agricultura e o corte maciço de árvores limitam cada vez mais seus locais de refúgio. 2. O lémuri Seu habitat está nas florestas históricas de Madagascar, das quais, infelizmente, apenas 10% permanecem. Além disso, os lémuris dão à luz a grandes linhadas, algo que os ajuda a prosperar em cativeiro. No entanto, como eles foram criados a partir de um grupo genético realmente pequeno, reintroduzi-los em seu habitat é muito difícil. Se realmente queremos conservar este animal no mundo, devemos deixá-lo viver em paz na selva. 3. A tartaruga angonoka Conhecida por sua forma incomum, acreditava-se que essa tartaruga já estava extinta. Mas em 1984, foi descoberto que alguns espécimes ainda existiam no noroeste de Madagascar. Naquela época, foi criado um programa de reprodução em cativeiro e, posteriormente, seu habitat foi denominado Parque Nacional para protegê-lo. No entanto, sua redescoberta também fez com que vendedores de espécies exóticas se interessassem por ela. Hoje, a caça furtiva se intensificou e outros fatores, como incêndios, desmatamento e agricultura, a colocam em risco de desaparecer. 4. O golfinho Muitas espécies de golfinhos oceânicos e fluviais estão em perigo de extinção. Por outro lado, os golfinhos oceânicos são apanhados em redes de emalhar, o que pode levar à perda de membros e até à morte. Além disso, a poluição dos oceanos e a pesca predatória significam que cada vez menos alimentos estão disponíveis. Por outro lado, os botos são afetados pela construção de barragens, o que tem contaminado os rios de forma que sua recuperação já é improvável. 5. O chimpanzé comum Esses curiosos primatas têm muitas semelhanças com a nossa espécie e vivem na África Centro-Ocidental. Eles correm risco de desaparecer porque são caçados para que sua carne seja consumida e para transportá-la como contrabando para outros países. Além disso, eles também são afetados pela extração de madeira, agricultura, extração de petróleo, mineração e as estradas que se constroem em meio às florestas em que eles vivem, o que fragmenta suas comunidades. Antes de continuarmos, vamos testá-lo. Quantas espécies de animais você acha que foram extintas na última década? Opção A 254 Opção B 385 Opção C 467 Pense nisso, porque no final do vídeo vamos te dizer qual é a resposta correta e você poderá verificar se acertou. 6. Urso Panda Este notável animal exótico está seriamente ameaçado. A principal causa de sua situação é a destruição do bambu no planeta Terra, que é o principal alimento desses mamíferos. Porém, há algum tempo eles conseguiram aumentar sua população e as listas oficiais agora os catalogam em estados de vulnerabilidade. Então parece que aos poucos estão se recuperando. 7. A Borboleta Monarca Elas estão em perigo crítico de extinção. Por um lado, isso é causado pelas mudanças climáticas, pois modifica seus padrões migratórios. Além disso, seu habitat está sendo seriamente afetado. Isso ocorre porque as florestas onde vivem as borboletas monarca estão sob pressão antrópica de visita de turistas intensivas, extração ilegal de madeira, certas atividades agrícolas e o uso excessivo de herbicidas em terras agrícolas. 8. O Leopardo das Neves A caça furtiva é a principal razão pela qual essa espécie de leopardo está em risco de extinção. É caçado principalmente pela pele, como troféu a ser empalhado, como animal de estimação em zoológicos particulares e ilegais e até mesmo por seus ossos. Ele também está perdendo seu habitat e é afetado pelas mudanças climáticas. À medida que a temperatura do planeta aumenta, a neve derrete em suas áreas e dificulta sua sobrevivência, pois ele não está preparado para suportar temperaturas mais altas. 9. O Urso Pardo A derrubada é indiscriminada de florestas e está destruindo o habitat dessa espécie. Mas não só isso. A construção de estradas evita que as populações de ursos pardos interajam umas com as outras. Além disso, ainda hoje existem algumas áreas do planeta onde a caça constitui uma ameaça real para as populações desse animal. E como seu período reprodutivo é muito lento, é muito difícil aumentar a sua população rapidamente. 10. O Abutre Este animal protege mamíferos que estão em perigo de extinção. Isso porque quando um animal morre, ele é automaticamente marcado por um círculo de abutres. Graças a isso, os guardas são alertados sempre que caçadores furtivos vão atrás de um animal. Infelizmente, esses caçadores estão retaliando os abutres borrifando suas presas com cianeto, matando dezenas e centenas de espécimes. Se você quer saber como pode ajudar a proteger os animais em extinção, encorajamos você a assistir ao vídeo que deixamos para você no cartão. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou sobre isso? A resposta correta é a C. De acordo com a União Internacional pela Natureza, 467 espécies foram declaradas extintas na última década. Conte para a gente nos comentários o que você vai fazer para ajudar esses animais. Até o próximo vídeo do canal Nossa Ecologia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho